A arte possibilita interagir no mundo de uma forma diferenciada. As diferentes expressões artísticas possibilitam um novo olhar e uma nova vivência de mundo. Professora, qual o papel social da arte? Eu acho que essa é uma questão bem ampla, né? Nós temos duas visões possíveis. Uma que eu consideraria mais freiriana e a outra que é uma visão um pouco mais empresarial. A visão empresarial é o que a gente tem visto muito hoje em dia. O papel social da arte é tirar os alunos das drogas. O papel social da arte é fazer com que as crianças sejam menos agressivas. O papel social da arte é selecionar um conjunto de crianças que dançam bem e mandar para estudar no Bolshoi ou mandar estudar na Inglaterra. Eu considero ainda as ações muito assistencialistas. Gosto de pensar que o papel social da arte é permitir que o aluno veja o mundo de outra forma, que ele viva o mundo de outra forma. Eu gosto de pensar nessa imagem, ele tem outros óculos. E aí entra o posicionamento mais freiriano. Bem mais freiriano, né? No sentido de conversar com o mundo, dialogar com o mundo, perguntar para o mundo, buscar respostas. E aí cada linguagem artística te traz uma possibilidade. Por exemplo, a dança que a gente está trabalhando mais aqui, ela te traz uma nova forma de interagir, de ver o mundo, porque ela trabalha o corpo. Então é esse corpo na sociedade, esse corpo no mundo, esse corpo... É o seu estar no espaço? No tempo e no espaço. No tempo também, né? Às vezes pode parecer bobagem, mas até a forma como eu vou entrar e sentar num ônibus pode ser interessante. A forma como eu vou conversar com as pessoas, se eu tiver consciência do que esse corpo representa, não só para mim, mas socialmente, eu vou me tornar uma outra... Eu vou ter uma cidadania diferenciada. Nesse sentido, vamos dizer, as artes visuais trabalham muito essa leitura, essa relação com as imagens. A poesia, quer dizer, qual o sentido das palavras? Como é que eu escolho as palavras? O que elas querem realmente dizer? Quais os múltiplos significados das palavras? Então, vamos dizer, essas diversas linguagens artísticas, cada uma traz um referencial diferente para olhar o mundo. Não está longe do instrumental que a matemática te dá. A matemática te traz um outro referencial para olhar o mundo, para entender, para conversar, para discutir, para tomar posicionamentos, para participar. Então, gosto de pensar que a inclusão no social não é, vou pôr um entre aspas aí, levar o balé para a favela. Ah, agora as menininhas pobres estão tendo as mesmas oportunidades do que as menininhas ricas. Não é isso. É lógico que existe uma questão de oportunidade, nós estamos negando isso. Mas será que é isso que traz um novo posicionamento, uma nova visão de mundo, uma atitude perante esse mundo que nós vivemos hoje? Ou é via conhecimento da arte? A minha atitude no mundo já é outra. A forma de eu conviver com as pessoas é outra. Pelo aprendizado que eu tive das diferentes linguagens. E quando é vinculado à dança e à educação, por exemplo, qual o resultado que vocês percebem nos alunos? Olha, uma das coisas que eu tenho reparado é que muitas vezes a gente espera resultados desse tipo. Eles estão menos agressivos, eles estão se relacionando melhor. E eu gosto muito de pensar em outra camada. Quer dizer, dançando, não é tanto uma coisa de compra e venda e de ganhos pontuais, que a gente vê com a arte. A gente vê uma pessoa interagindo no mundo de outra forma. Por exemplo, a questão do corpo. Eu acho que isso na dança é muito importante. Que corpo é esse? Quem eu sou? Vamos pensar um caso específico. Linguagem corporal. Linguagem corporal. Nem só, assim, desde o fato de eu aprender que sim, se eu olhar nos seus olhos é uma coisa, se eu não olhar nos seus olhos é outra. Isso a gente pode aprender na aula de dança. O olhar faz parte da linguagem da dança. O que isso significa? O olhar culturalmente, em cada país do mundo, se olhar diz alguma coisa diferente. Então, é justamente essa que é a questão social e cultural. Vou voltar um pouquinho. O olhar é um conceito de dança e de outras artes também. Mas a dança, com certeza, essa questão da projeção, né? Cada povo olha de um jeito, tá certo? Cada gênero aprendeu a olhar de um jeito. Então, você tem muito, por exemplo, em muitas comunidades, a mulher não pode olhar. Tem que estar sempre com o olhar baixo. Ou seja, essa questão do olhar que eu aprendo na dança pode me gerar formas de agir socialmente. Tá certo? Por que as mulheres olham para baixo? Por que as classes mais carentes têm que olhar para baixo? O que quer dizer isso? Por que no Brasil a gente tem muita coisa de olho no olho em outros países? E até mesmo do toque, né? Do toque. Pode ter outros significados. Então, a gente tem, além do significado cênico, quer dizer, se eu ensino a olhar para você ou se eu não olhar para você, eu estou dizendo coisas distintas, até numa entrevista, não é? Tá certo? O que eu vou estar trabalhando com você cênicamente, né? Digo assim, num espetáculo, numa apresentação, numa performance. E depois desse significado no dia a dia. Como é que eu quero trabalhar com esses conceitos? De corpo, de partes do corpo, de ocupação do espaço. É muito diferente eu estar toda encolhidinha e eu estar imensa no espaço. Isso é dança. Isso é um aprendizado de dança. Cênica e no cotidiano. E o fato da dança estar se popularizando cada vez mais no cotidiano mesmo, com projeções e ações até mesmo fora da escola, com alguns exemplos, como o exemplo que você acabou de dar, contribui para uma maior aceitação, tanto do professor, digamos assim, como do aluno, sobre a importância da dança na escola? Essa questão é super delicada, porque a gente acha às vezes que a dança fora da escola, em projetos, em ONGs, associações, fundações... Que hoje em dia até tem bastante, né? Muitos casos. Muitos casos. Eu tenho um pouco de receio, digo, não na... Como... Eu tenho receio dessas associações, das ONGs, desses projetos ditos sociais, estarem tomando o lugar da escola. Quer dizer, a escola é lugar de coisa chata. Na ONG, eu danço, na ONG eu pinto, na ONG eu canto, e a escola não. A escola é sempre chata, né? Agora, se a gente pensar em termos de acesso, continuidade, certo? Acaba a verba, esses projetos vão para a cucuia e o aluno nunca mais vê dança. Na escola, não. Tá certo? Certo. Acesso, continuidade, com verba ou sem verba, com saúde ou sem saúde. O professor está lá para isso. Quer dizer, não adianta... O que acontece muito no projeto social? Eu tenho uma turma de alunos que está... Que eu não estou me dando bem, eu saio. O professor não sai. Ele trabalha esse grupo de alunos. Quer dizer, existe um fator educativo, educacional consistente. Quer dizer, a escola é para isso. Eu acho que a gente pensa a escola ainda muito como um lugar chato, quadrado, né? Aquelas pedagogas, né? E a ONG agora atualmente não são todas, pelo amor de Deus. Não quero generalizar de modo algum. Mas muitas vezes é alternativa para a escola. Eu não gosto de pensar nesses eventos de dança fora da escola como uma alternativa para a escola. O que diferencia, então, esses professores dos artistas voluntários da arte-educação? A formação. Muitos artistas acham que simplesmente porque eles são artistas, eles podem ministrar aulas, trabalhar, mas quando eles não têm conhecimento nenhum de metodologia, conteúdo, avaliação, pedagogia em geral. Quer dizer, não é só compartilhar a arte que eu tenho no meu corpo, falando de dança. Eu estou aqui, você está me olhando dançar, eu sou um super dançarino, isso aqui é uma delícia, né? E o resto. E entra até um pouco no que você falava no bloco anterior, da questão, se tem algum tema que você não sabe, você trabalha como interlocutor. Como interlocutor. Mas aí sabendo que a peteca está na sua mão, na mão do professor. Uma vez eu trabalhei com uma professora muito interessante, ela era de artes visuais e com essa história da legislação, ela resolveu que era trabalhar com dança, com dança de rua e um dos alunos dela sabia dança de rua. Então, ela chamou o aluno para ensinar os colegas. E ela, depois conversando comigo, ela falou assim, Isabel, eu fui me sentindo pequenininha, pequenininha. Ela fazia assim, pequenininha, pequenininha, pequenininha. Expressão corporal mesmo. É que eu desapareci na sala de aula. Ou seja, ela passou a aula dela para o aluno. Ela não passou um conteúdo específico que é pirueta de cabeça para o aluno, porque ela não sabe. Então, é muito isso, né? Você não domina o conteúdo, mas você domina no sentido não de controlar, mas você conhece todos os processos para falar para esse aluno. Olha, você vai ensinar isso e isso para a gente? Como? O que a gente pode fazer para o professor não se sentir humilhado e diminuído perante ou artista, né? E os professores de arte estão preparados para ser articuladores desse conhecimento e ser sistematizador de outras linguagens artísticas, por exemplo? Você está me pondo na sinuca. Olha, é muito difícil porque existem professores e professores, pessoas e pessoas, faculdades e faculdades, né? O meu contato com o professorato é que ainda esse conhecimento ainda está muito defasado, né? Então, eu acho que atualmente a gente tem trabalhado muito com, não com a defasagem de conteúdo e de abordagens metodológicas, mas com a vontade do professor de aprender, o gosto do professor de aprender. Muitos professores, acho que o que tem mais me chamado a atenção atualmente, de que eu fico um pouco desnorteada, é que o professor que trabalha com conhecimento, muitas vezes não quer conhecer. Ele não tem curiosidade. O que o Paulo Freire falava de curiosidade epistemológica? Como é mesmo que isso acontece? Aquela curiosidade sobre o conhecimento, né? Então, eu acho que isso é mais grave do que a falta de conhecimento em si, porque aí a gente tem todo o processo de formação continuada que tem acontecido de forma sistemática. bibliografia, né? Quer dizer, há muito tempo a gente tinha bibliografia na área de dança. Atualmente, até fiquei muito feliz, né? De um dos meus livros, ele está agora nas bibliotecas das escolas do Paraná, quer dizer, tem acesso a essas fontes. E antes, eu não tinha. O que você trata exatamente nesses seus livros? Um é sobre metodologia e o outro são artigos... São artigos que eu escrevi, vamos dizer, ele foi publicado nos últimos 10 anos, que trabalham, já são questões mais pontuais, por exemplo, a relação teoria e prática na sala de aula, a relação da dança e a criança, porque é muito interessante, né? Porque dança na escola, muitas vezes, é para criança. Então, criança... Mas vista como recriação. Como recriação também. Então, essa é uma outra coisa, né? Quer dizer, dança é forma de conhecimento, estou aprendendo, aprendendo, sempre trabalho três pontos, né? Aprendendo arte, aprendendo sobre mim mesmo e aprendendo sobre o mundo, né? Na metodologia que eu trabalho nesse livro, no ensino de dança hoje, seria esse tripé, né? Quer dizer, a relação entre o aprendizado de arte, de dança específico, o aprendizado sobre mim mesmo, que eu sou no contexto familiar, no contexto pessoal, e o aprendizado sobre a sociedade, sobre o mundo. Como é que esses três eixos se relacionam? Como é que eles conversam? E como funciona o processo de avaliação da arte, seja da dança ou da própria arte em sala de aula? Olha, você está perguntando em sala de aula, né? Então, sempre que a gente pensa em avaliação em sala de aula, a gente pensa em nota. Sim. Então, eu vou dar nota, isso é a variação. Isso fica complicado, vamos supor, nas artes visuais, esse desenho, essa colagem, esse material é melhor do que esse, nesse sentido. E sempre uma atribuição de valor, que acaba sendo uma nota, um conceito. Mas eu gosto muito de pensar a avaliação no sentido mais amplo, né? Tudo é avaliação. Um aplauso é avaliação. O número de livros que você vende é uma avaliação. Qual é o nosso público? Quem está nos assistindo? Quantas pessoas estão nos assistindo? Por quanto tempo elas estão? Isso também é uma avaliação. Existem várias avaliações, tipos de avaliação, que são, vamos dizer, menos sistematizadas do que a da escola, que você vai ter que chegar lá e pôr o conceito nota A, né? Ou B, mas que ela está acontecendo sempre, né? E existe, lógico, uma finalização que a escola exige da avaliação, que é a questão do conceito e da nota, né? Mas que eu acho, exatamente como a gente estava falando do processo e do produto, quer dizer, é uma nota embasada em que processo? Quer dizer, esse conceito que eventualmente eu tenho que te dizer se foi ou não aprovado, ou... É, essa avaliação do aluno, né? Ele está sustentado por o quê? Como é que isso é discutido com o aluno? Não é só resultado final, ou a gente tem várias etapas aí a serem discutidas? E como é que finalmente a gente atribui um conceito, né? Que é uma das coisas mais difíceis para o professor, né? Porque a arte, inclusive por isso que muita gente acha que a arte não deve ser avaliada, né? Eu gosto ou não gosto? Não. Eu posso não gostar... Mas você tem um conceito... E reconheço que é um bom trabalho. Tá certo? Eu sei os conceitos que eu estou avaliando, e falo assim, nossa, eu não gosto disso. Não é uma coisa que eu penduraria na minha casa. Tá certo? Então é um espetáculo que eu não dançaria. Mas reconheço que é um excelente espetáculo em função deste, Y, Z, dos critérios que a gente adotou. Isso faz com que muita gente acha que a arte não deve ser avaliada, porque é muito subjetiva. Eu gosto de pensar no seguinte, a gente pode, até certo ponto, né? Tem sempre os seus nuances, né? Objetivar a subjetividade. Ou seja, eu posso ter critérios claros do que eu vou estar olhando, do que o colega vai estar olhando. Não precisa ser só o professor, tá certo? No trabalho que está sendo realizado. E na dança, especificamente, como fica isso? Olha, eu sou muito nesse sentido... Acho muito... Não só pedagoga, né? Mas apreciadora de arte, a gente tem elementos que a gente pode estar vendo, né? Elementos da linguagem. Mas eu estou fazendo um trabalho, eu vou... Posso falar para o meu aluno, nesse seu trabalho de composição, eu vou observar como é que você usa o espaço. E dentro desse espaço existem várias possibilidades. Ou seja, você... Vou agora falar um dançês aqui. Dentro desse espaço, você utiliza os diversos níveis, ou seja, existem diversas formas de utilizar o espaço na vertical, na horizontal, nos planos. Isso é toda uma conceituação específica, né? Mas seria o equivalente, por exemplo, como é que você usa as cores? E aí, o uso das cores, existem vários conceitos aí, né? Estou falando isso mais... Muitos professores são de artes visuais, não são de dança. E você pode estar dando uma certa objetividade a esse trabalho que é altamente subjetivo, que é de criação individual. Então, para finalizar a nossa conversa, Isabel, como que a arte pode contribuir para a formação do cidadão? Olha, eu aposto quase todas as minhas fichas na arte. Eu digo quase, só para não ser exagerada, né? Mas eu acho que ela tem uma contribuição tão grande, principalmente no mundo contemporâneo. Muitas das coisas a gente já falou, né? Mas é lógico que isso eu gosto de frisar muito. Depende muito de como a arte é abordada. É lógico que uma aula de balé repetitiva na barra do melhor para o pior, a contribuição não é tão... Pelo menos não vai ao encontro do que eu acredito, né? Como uma educação significativa, problematizadora, transformadora, né? Mas a gente pode ver vários aspectos, né? Um aspecto da arte em si. Essa forma... A arte te traz um estado de pertencer ao mundo. Que não é, vou comprar, vou vender, vou consumir. É simplesmente, vou apreciar. Não é que parece atualmente muito bobo, né? Mas eu acho que é importantíssimo você saber estar presente nas relações, né? De toda uma questão de você perceber o mundo. Eu acho que você tem aulas de arte significativas. Você se torna um apreciador do mundo. Tem gente que não repara em nada, né? Você está na fila do caixa contando moedinha e 20 pessoas atrás de você. E você não percebe que tem 20 pessoas atrás de você. Isso não que você vai aprender na aula de arte, mas na aula de dança você vai perceber... Sensibilidade mesmo. O que é isso? Tem mais gente atrás de mim. Tem gente que não percebe mesmo. É genuíno isso, né? Então, desde as situações mais cotidianas, as situações mais pessoais, de estar bem consigo próprio, ao cotidiano de convívio com os outros. E a gente pode pensar, sim, numa esfera maior que é sociopolítico e cultural. Quer dizer, acredito, sim, nessa forma indireta da arte estar transformando as injustiças sociais e estar revendo as formas de organização social, né? Mas é uma forma indireta. Eu não estou na minha aula falando, né? Vamos votar em partido tal. Não, não é isso, né? Mas eu vou tomar consciência de quem eu sou no mundo, tá certo? Sobre outras lentes, né? E, consequentemente, eu posso ter atitudes e uma participação diferenciada também no contexto sociopolítico-cultural mais amplo. Isabel, muito obrigada pela sua participação aqui no Nós da Educação. Obrigada. O Nós da Educação termina aqui. Até o próximo programa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto